Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Dom Vlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, mano, hoje eu entrei com vocês, mano, um vídeo aqui, rapaziada, muito legal, beleza, rapaziada? Mano, acabei de voltar da escola, tá ligado? Acabei mesmo de voltar da escola, cheguei agora mesmo, rapaziada. Mano, já já vou partir lá pro cabelo dele, beleza, rapaziada? Cortar meu cabelo, mano, já tá bem grande e tirar um pouco dessas luzes também, que eu vou querer lançar o... Nem vou, tá ligado, rapaziada? Não no cabelo todo, só em cima, tá ligado? Descolorei só em cima, tá ligado? Então, mano, vamos fazer um corte da hora lá e vamos ver o que vai sair lá, beleza? Vamos fazer um risquinho da hora também, pra gente ficar naquele estilo, tá ligado? Naquele naipezão. Esquece, meu parceiro. Então, mano, já vou pedir pra você tá deixando seu like aí, inscrevendo aqui no canal. Eu não quero! Ativando o sininho da educação também, pra tá recebendo todos os vídeos que saem aqui no canal, porque tá saindo vídeo todos os dias, às 11 horas da manhã, beleza, rapaziada? Então, mano, peço isso aí pra vocês, pra você tá me ajudando muito. Deixa o like também, compartilha, que ajuda demais, beleza? Deixa o seu comentário aqui também, que eu vou tá respondendo, dando coraçãozinho. E é isso, rapaziada. Eu vou partir pra lá, mano. Vou gravar, tentar gravar uma timelapse lá pra vocês. Se eu não conseguir gravar a timelapse, eu só mostro mesmo como fica o meu cabelo, tá ligado? Vou lançar aquele risquinho, talvez eu lanço risquinho na sobrancelha. Mas provavelmente não, tá ligado, rapaziada? Eu gosto assim, mano, mas meus pais não liberam não, né, parceiro? Então, rapaziada, é isso, mano. Deixa o like aí. Ó, mano, meu cabelo como tá aí, ó. Aí eu vou cortar e vou deixar nesse estilo, pra dar ligado, parceiro. Deixando aquele estilo lá. Então, mano, é isso, rapaziada. Peço pra você também me seguir lá no meu Instagram, que é arroba dan.vgs, beleza, rapaziada? Segue lá, mano, pra você ficar por dentro de todo o meu dia a dia. Das minhas zoeiras, das minhas postagens, das minhas fotos, das minhas... De tudo, rapaziada. De tudo, mano. Você fica por dentro de tudo lá. E se quiser trocar uma ideia, só chega lá no direct e te manda, que eu vou tá te respondendo também, beleza, meu parceiro? Então, é isso, rapaziada. Bora partir pra lá, mano. Vou só chegar lá em casa e trocar essa roupa aqui, tá ligado? A roupa da escola, mano. Vou trocar essa roupa aqui. Vou me ajeitar, tá ligado? Tomar um banho também. E é isso, rapaziada. Vou partir pra lá. É isso, partiu. E é nóis, né, cachorro? Rapaziada, meu pai, mano, minha mãe saiu com a moto, mano. Então, rapaziada, o que eu vou fazer? Ligar a TV. Espera ele chegar, né, rapaziada? Então, é isso, mano. Vou esperar ele chegar. Quando ele chegar, eu volto com vocês. Pra mim, lá, gota o cabelo, né, rapaziada? Partiu, mano, se tem um YouTubezinho aqui na TV. Sim, rapaziada. Eu ia cortar o cabelo, sim, mano. Mas, como vocês estão vendo o barulho? Isso mesmo, rapaziada. Tá começando a chover aqui, mano. Não vai tá pegando aqui na câmera, mas eu vou mostrar ele pra você, mano. Tá começando a chover, rapaziada. Então, mano, não vai ter jeito pra mim mesmo, tá ligado? Meu pai já veio aqui, já voltou, rapaziada. Deixa eu tirar essa cortina aqui. Mano, tá chovendo já, rapaziada, ó. Deixa eu focar aí, rapaziada. Aí, mano, já tá chovendo, ó. Ó. Não sei se tá pegando direito pra vocês, mas tá chovendo já, rapaziada. Aí também tá meio branco lá pra frente. Chuva lá, tá ligado? Chuva já. E aí, rapaziada. Ó, mano, já tá chovendo. Tá meltando de nuvem. Ó, zoado, rapaziada. Ó, mano, agora vai dar bem pra vocês verem. É, rapaziada. Infelizmente, mano, não vai dar certo. Não vai dar pra mim, né? Infelizmente, mas... Daqui amanhã, amanhã... Talvez eu gravar um vídeo pra vocês verem, mano. Porque eu vou fazer um corte bem top, tá ligado? Ó, mano, aí chovendo aí. Olha o tamanho dessa nuvem. Como é que não chove, mano. Ave Maria. É, rapaziada. Tá chovendo já, mano. Agora eu dei pra vocês perceberem aí. Que tá chovendo mesmo, ó. Aí, já dei pra vocês perceberem agora. Não. Agora tá chovendo, rapaziada. É isso, mano. Não vai dar pra mim mesmo. Vai chover bem forte agora. Eu tô vindo pra baixo. Vai chover bem forte. Não, nada a ver, mano. Tava gravando tudo errado, meu Deus do céu. Ó. Agora começou a chover, é verdade, meu. É, rapaziada. É isso, mano. Não vai dar pra mim mesmo, mano. É, rapaziada. Já que não deu, mano. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui, mano, né? Não deu pra eu deixar a corte aqui, mano. Porque eu gosto mais no escuro, tá ligado? Ficar mais no escuro aqui é melhor. Ficar mais no escuro aqui, cara. Eu encontro pra me ligar aquela TV, mano. Rapaziada. Eu vou ligar ali no YouTube, mano. Só falamos aqui que já tá no vídeo do Gui, né? Que ele tá comprando picolete pra levar pros amigos, rapaziada. Um dia a gente chega lá, mano. Não vou comprar picolete, né? Um dia a gente vai crescer muito no YouTube, tá ligado, rapaziada? E é isso, rapaziada. Mano, não vai dar mesmo pra mim, mano. Já tá começando a chover mais forte ainda, tá ligado aqui? Ó o barulho. Tá vendo? Então, mano, talvez dê pra mim amanhã. Ou talvez até hoje mesmo, tá ligado? Mas se der pra mim hoje, eu faço outro vídeo. Mas provavelmente não vai dar, beleza, rapaziada? Hoje já tá começando bem forte mesmo. E eu tô assistindo o vídeo do Gui ali, mano. E agora eu liguei o flash. Ah, liguei, ó. Liguei o flash pra vocês me verem melhor. Então, mano, não vai dar pra gente ir mesmo, tá ligado? É, vou esperar a chover passar. Se passar, dá pra mim ir gravar outro vídeo pra vocês. Se não dá, eu só volto amanhã. Só vou gravar amanhã pra vocês o vídeo de cortar o cabelo. Porque eu quero gravar, rapaziada. Porque, mano, eu vou fazer um corte muito top, tá ligado? Então, mano, eu quero que vocês vejam. Meu braço tá doendo, como parece que eu tô com a minha vacina. Então, rapaziada, mano, é isso. Rapaziada, gostei do vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, compadre. Pra geral, são os filmes, falam pra nós e fui! Tchau, tchau.